Estamos agora em Coração ao Monte com os pedidos de oração para levarmos. Se você não tiver noção do frio, aqui está muito frio. Nós estamos em cerca de 15 pessoas hoje e nós iremos queimar os pedidos de oração que se fizeram na sede do ciclo de oração. Vão ser todos apresentados hoje aqui.